Hoje, o vídeo é sobre ladrões que roubaram coisas valiosas. Coisas que você nem imaginava que tinham sido roubadas. Começando com o primeiro roubo da nossa história. Uma pessoa roubou um motor de um foguete da NASA. Deixa eu só falar uma coisa? Não, olha aqui. Foi esse motor aqui que foi roubado. É... O nome desse motor é um Saturn RL10. E foi roubado em 2011. Eu não sei nem o que que é motor aqui, o que que é caixa, o que que é gelo. Não faço ideia, mas é esse negócio aí. A única coisa que se sabe foi que ele conseguiu tirar esse motor imenso de dentro da NASA sem ninguém perceber. Ninguém viu que o cara tirou o motor de lá de dentro. Por que que ele fez isso? Porque o motor tava avaliado em 200 mil dólares. Então assim, é uma grana. Tudo bem que assim, tem coisas bem menores que valem tanto quanto. Né, porque 200 mil dólares o cara podia roubar uma Ferrari. Eu acho que não vale 200 mil dólares. Por que que você acha isso? Porque é a mesma coisa que você ter uma casa de 70 milhões de reais. Você quer vender a casa. Mas ninguém quer comprar. Ninguém quer comprar. Próximo caso. O próximo caso é zoeira. Mas tinha que tá aqui na lista. Porque roubaram um gorilão inflável. É isso mesmo que você ouviu. Em 2010, as autoridades de Simi Valley, na Califórnia... Tiveram que perder tempo pra resolver o mistério do gorilão inflável que foi roubado. Dessa loja de carros aqui, ó. Esse gorilão que ficava no topo da loja de carros, avaliado em 4 mil dólares. Foi roubado por estudantes que queriam pregar uma peça no cara no dono da loja. Agora, que estudantes safados, né, cara? Não tem o que fazer. Eles esvaziaram o gorilão e guardaram, esconderam ele no telhado da escola. Pensa no policial orgulhoso de ter decifrado esse mistério. Botou até no currículo dele. Responsável por desvendar o segredo do gorilão inflável. Vai virar livro da Agatha Christie. Ninguém conhece a Agatha Christie, ninguém riu da minha piada. Putz, grilo, cara. Tá vendo o problema de você fazer uma piada culta? A polícia, depois de ter encontrado o gorilão, deu uma nota pra imprensa. Em que eles escreveram o seguinte. A polícia escreveu o seguinte. Quem é a Agatha Christie? É, foi isso que a polícia escreveu. Não, foi a pergunta. Foi a pergunta. Você quer saber quem é a Agatha Christie, né? É a irmã de Jesus, Christie. A polícia falou pra imprensa sobre o gorilão. Gorila Encontrado, saiu na... Cara, saiu na imprensa, mano. Olha isso. Fox News, Gorilla Found. Próximo! Esse aqui, eu desconfio seriamente de Lucas Neto. Quando roubaram Nutella. Aconteceu em 2013. Ladrões no município de Miederaula, na Alemanha. Roubaram mais de 5 toneladas de Nutella. Foi que nem aqui no Rio, quando roubaram as vigas do viaduto. Lembra desse negócio? Sério, roubaram as vigas do viaduto. Cada viga tinha, tipo, 20 toneladas. Enfim, roubaram 5 toneladas de Nutella. A carga tava avaliada em 20 mil dólares. Afinal, são 5 toneladas. E os ladrões não foram pegos. Eles até hoje não foram encontrados, mas a carga foi encontrada. Então, ó, não se sabe. Essa aqui foi a cidade, ó, onde aconteceu o roubo. Imaginam, né, que eles estavam querendo fazer um mercado negro de Nutella. Por quê? Porque deve ter viralizado o vídeo do Lucas nessa cidade. E eles falaram, vamos roubar um carregamento de Nutella e vender pra criançada, mano. Entendeu? Iam ganhar uma grana. Só que não deu certo, porque a polícia encontrou. A polícia é alemã, né, mano? E agora chegamos em um dos maiores casos da história dos roubos no planeta. O dia em que roubaram as joias da coroa britânica. Caso você não saiba, lá na Inglaterra tem uma frescalhagem com essas porcarias dessas joias da coroa. Assim, é uma expedição pra você conseguir visitar o local onde ficam guardadas as joias da coroa. Que é lá na Torre de Londres, é uma fortaleza. Com, tipo, segurança, aqueles guardas malucos lá do negócio grandão aqui na cabeça. Pra tudo que é lado. E elas foram roubadas uma vez por um homem chamado Thomas Blood. Essas são as joias, tá? Não há valor calculável pra quanto valeria isso aqui. Não dá pra saber. Mas são, tipo, sei lá quantos bilhões ou trilhões, eu não sei quanto seria o valor que isso aqui seria avaliado. Na China vende igualzinho. Pois é, né? Tu fala que é, acabou. Quem é que vai duvidar? Esse Thomas Blood, ele roubou as joias no século 17. Esse era o Thomas Blood nessa fotografia aqui. Caraca, mas aí ele não tinha blood. Foi só depois que pegaram ele e ele apanhou. Aí ele ficou sem blood, é isso? Sem sangue? Em 1671, esse cara se disfarçou como um pastor e começou a visitar todos os dias os guardas que protegiam as joias da coroa. Lá na torre de Londres. Então eram vários guardas, o sistema de segurança era absurdo. Elas ficavam guardadas num cofre, no porão. E ele foi criando amizade com os guardas. Ao ponto de ganhar a confiança dos guardas. Porque ele era um pastor. Quem é que vai duvidar de pastor, gente? Pastores são pessoas tão honestas. Um dia, ele convenceu um guarda a deixá-lo ver pessoalmente as joias da coroa. E quando o guarda abriu lá o cofre, ele... PAU! Nocauteou o guarda. O guarda desmaiou, ele roubou as joias e rapou fora. Porém, não durou muito tempo, gente. Ele foi capturado poucas horas depois. Poucas horas... Como é que pode, né? Sabe quem interrogou ele? O próprio rei. O rei que, na época, era o rei Charles. Olha, eu achei que o rei Charles era o príncipe Charles agora. Ele vai virar rei Charles II, talvez, ou III, talvez... O rei Charles entrevistou, interrogou o ladrão e achou incrível. Ele gostou do cara. Na época, no século XVII, século XVII... Não era muito valiosa a joias da coroa ainda. Elas eram valiosas, óbvio. Mas não era, tipo, ó, que nem hoje em dia, entendeu? Que hoje em dia você vai lá, meu Deus do céu. E aí, o rei gostou tanto do assaltante. Achou tão criativo que ele tenha feito tudo isso. Que ele perdoou o Blood, não foi preso. E ele ganhou uma recompensa. Quê? Ele passou a ganhar 500 libras ao ano. Por quê? Porque ele foi incrível. Pro resto da vida. E 500 libras, naquela época, era muito dinheiro. Não vai se inspirar, hein, palhaço. Deixa eu devolver aqui. É, não vai me roubar não, safado. Não vou te perdoar, não. E chegamos à nossa última história. O dia em que a Mona Lisa foi roubada. Lá vem a piada. Minha piada. Fala. Antes da Mona Lisa ser roubada, ela era mona amassada. Aí ela ficou passada com roubo e virou Mona Lisa. Nossa. Vincenzo Perugia. Um italiano carpinteiro, amante da arte. Ele roubou a Mona Lisa em agosto de 1911. Como ele tinha trabalhado no Museu do Louvre em 1907, conhecia o museu. E tinha lá um dia que era a folga do museu, ficar completamente fechado. O que que ele fez? No dia anterior, perto da hora de fechar o museu, ele se escondeu num armário. E virou a noite dentro do armário. Então, no dia seguinte, o museu completamente fechado, ele escondidinho no armário. Pô, saiu do armário e se jogou pra vida. Pegou a Mona Lisa, conseguiu lá. Não tinha... em 1911, né, gente? Não tinha sistemas de segurança bizarros. Ele pegou, botou dentro do casaco e voltou pro armário, mano. No dia seguinte, de manhã, ele saiu. Como se nada tivesse acontecido, tava o museu cheio. Ele saiu e... Mas como é que ninguém notou que a Mona Lisa tinha sido roubada? Ele tava com um casaco gigante, cara. Aí não, então... Foi logo de manhã cedo. Foi logo de manhã cedo. Ele vazou, meteu o pé. Aí virou... Mona Lisa roubada, não sei o quê e tal. Virou um pandemônio. Só que ele já tava longe, já tinha saído do museu. E não encontraram a Mona Lisa durante dois anos. Aí encontraram, né? Finalmente encontraram. Porque em 1913, um colecionador italiano chamado Alfredo Gheri. Ele recebeu uma carta do Perugia. Oferecendo pra ele o quadro, pedindo 500 mil libras. Que seria em torno de 2 milhões e 300 mil dólares hoje em dia. É uma bagatela, né? Pro valor... A Mona Lisa é avaliada. Reais, desculpa. Reais. Reais, ele falou reais. Menos ainda. Então, mas se fosse adaptar pro jeju hoje, daria bem mais. Esse foi o cara que roubou. E esse foi o cara que encontrou. Por quê? Quando o cara recebeu a carta, falando... Quer comprar a Mona Lisa? O cara, opa! Me preocupa mais com a arte do que com a minha coleção. Armou o encontro com o cara, fingindo que ia comprar. E a polícia pegou o quadro. Olha aí, recuperando o quadro. Dentro de uma caixa. Ele falou que guardou, gente, embaixo da cama de um hotel. Tu acredita? Imagina a camareira vai limpar... E aqui, ó, ele fichado aí, ó. Foi preso pelo roubo da Mona Lisa. Agora, sabe qual é a pior coisa dessa história? A historinha que ele contou do porquê que ele roubou a Mona Lisa. Porque a Mona Lisa foi pintada pelo Leonardo da Vinci, que era italiano. Hoje, ela pertence à França, porque está no Museu do Louvre. Aí, ele relatou pra imprensa e pras pessoas que ele era um patriota italiano. E que ele queria recuperar a Mona Lisa, que foi roubada por Napoleão Bonaparte. Então, ela pertence à Itália. Só que esqueceram de avisar a ele que a Mona Lisa foi um presente do Leonardo da Vinci pro rei da França.